Atenta ao problema ambiental causado pelos pneus em desuso, a deputada estadual Rita Passos criou o projeto de lei 5 barra 2017, que propõe utilizar borrachas de pneus velhos para a produção de asfalto. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e está tramitando na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pelo projeto, o produto será usado no recapeamento de rodovias estaduais e na construção e recuperação de vias públicas. De acordo com a deputada, o material oferece riscos à saúde pública, quando descartado de forma errada. Este projeto de lei que estimula a introdução do pneu de borracha junto à massa asfáltica é muito importante, porque além de incentivar a reciclagem, também tem muito mais durabilidade, chega a ser 40% mais. No Brasil, dos 170 mil quilômetros de estradas, apenas 8 mil são pavimentados com asfalto ecológico. Nas concessionárias de rodovias, o uso está crescendo. 22% das estradas administradas pela Eco Rodovias, o equivalente a 1.500 quilômetros, já são pavimentadas com esse produto, que é cerca de 40% mais resistente do que o asfalto convencional. A ideia foi implantada nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Com esse projeto, a deputada Rita Passos demonstra consciência ecológica, preocupação com o meio ambiente e com a qualidade de vida de todos.